Música Elias José da Silva, ou Eli Silva, nasceu em Farol, no estado do Paraná, no dia 3 de dezembro de 1954 e faleceu no dia 25 de junho de 2010 na rodovia Marechal Rondon, entre os municípios de Lençol Paulista e Areiópolis, São Paulo. Milton Aparecido Marquete, o Zé Goiano, nasceu em Havaí, no interior do estado de São Paulo, no dia 17 de março de 1948 e faleceu no dia 19 de setembro de 2012. Além do trabalho no sítio da família no interior do Paraná, onde residia, Elias também foi engraxate e cobrador de ônibus. Em 1977, trocou seu estado natal pela cidade de Areiópolis, no interior do estado de São Paulo, onde trabalhou numa fazenda com máquinas agrícolas. Mudou-se depois para Lençóis Paulista, já adotando o nome artístico de Eli Silva, formou dupla com Deglair e gravou o primeiro LP em 1985. A dupla Eli Silva e Deglair gravou um total de dois LPs, até que, em 1989, Eli Silva passou a cantar em dupla com Marabá. A dupla Eli Silva e Marabá gravou apenas um LP, tendo sido desfeita logo em seguida. Milton também foi criado numa fazenda, onde foi peão de boiadeiro e tratorista. Em 1968, mudou-se de Havaí para Reginópolis, onde trabalhou por algum tempo num circo em duas perigosíssimas atrações, Trapézio e Globo da Morte. Foi nessa época que Milton passou a se interessar pela viola caipira, pois no mesmo circo onde trabalhava, quando do encerramento dos espetáculos, apresentavam-se duplas caipiras famosas, como Tonico e Tinoco, Zé Carreiro e Carreirinho, e Tião Carreiro e Pardinho. E observando o pontear da viola nos dedos do mestre Tião Carreiro e também do bambico, Milton foi adquirindo gosto pela arte do tradicional instrumento caipira. Algum tempo depois, Milton trocou o circo pelo caminhão e, trabalhando como motorista, carreteiro, levava sempre na boleia a sua viola, que era uma companhia inseparável. No ano de 1971, integrando a dupla Valdir e Valdenir, Milton chegou a se apresentar no programa Na Beira da Tuia, de Tonico e Tinoco, na rádio Bandeirantes de São Paulo. Milton se mudou então para Bauru. Sem largar a viola, foi proprietário de oficina de loja de material de construção e novamente voltou a ser carreteiro. Em 1992, numa roda de amigos violeiros, que o Zé Goiano conheceu Eli Silva, que fazia parte da roda juntamente com Carlos Tadeu Vieira, que apresentou ao grupo o violeiro e compositor que já tinha o pseudônimo de Zé Goiano. Após cantarem algumas músicas para ver se dava certo, nasceu então a dupla Eli Silva e Zé Goiano. Nesse mesmo ano, a dupla venceu o Festival Sertanejo de Guarulhos com a música Meu Pequeno Território. No ano seguinte, foi gravado o primeiro LP de Eli Silva e Zé Goiano, pela gravadora MM, com destaque para Meu Pequeno Território. Tendo sido lançado no final de 1994, a dupla se dedicou ao aproveitamento desse trabalho e também ao preparo e gravação do segundo LP, que foi lançado em 1995, também pela MM, com destaque para O Machado e a Motosserra. Ambos os LPs foram também lançados num CD pela MM em 1996. Pouco tempo depois que Eli Silva e Zé Goiano se conheceram, a música Caipira perdia um dos seus maiores expoentes, que foi Tião Carreiro, em 1993. Com esse espaço vazio que foi deixado, a Laser Records convidou a dupla no início de 1997 para fazer um trabalho retratando as músicas do Criador e Rei do Pagode, e o CD foi gravado, teve sua tiragem esgotada em menos de seis meses. Eli Silva e Zé Goiano também gravaram mais duas coletâneas em 1997 e 1998, homenageando o mestre Tião Carreiro. A produção discográfica da dupla não parou por aí. Em 1999, foi lançado o terceiro CD na Laser Records, com o título Só Moda de Viola.